Música Oi gente, aqui é o Ed e esse é mais um tutorial do Ed E nesse tutorial eu vou estar ensinando a vocês a fazer essa capa da Jennifer Que ganhou a votação que eu comecei no sábado na minha página no Facebook Se você não soube dessa votação é porque você não estava curtindo a minha página Por isso que eu sempre peço no final dos vídeos curtir a minha página que é www.facebook.com.br Lá você fica sabendo tudo antes que eu poste no Ed Tutorials que é o canal no Youtube E muito obrigado pelos 88 inscritos e pela divulgação que a Gabi Sloquet fez pra mim Então gente, a capa de hoje ganhou a votação com 60 likes contra não sei quantos, eu esqueci Mas também foram altos compartilhamentos Mas a capa da Jennifer venceu E como eu vi que a gente... Muita gente ganhou Muita gente ganhou não Muita gente votou Na capa da Selena E gostaram mesmo Eu vou fazer o tutorial da capa Semana que vem Terça-feira que vem Porque seria uma discriminação eu não fazer isso Porque as pessoas gostaram e estavam falando comigo no chat do Facebook E eu falei Eu vou fazer terça-feira Então vamos parar da enrolação E vamos começar a fazer essa capa Primeiro a gente vai abrir um novo arquivo de 850 e 315 Por 315, desculpe Se você é iniciante e não sabe o tamanho correto pra capas É esse tamanho Vai fazer um retângulo Se sair desse tamanho Não é uma capa Você vai estar fazendo totalmente errado Ok Lá no pack que vocês vão baixar pra fazer Vai estar o fundo Você clica nele Clica em abrir E vai lá E joga Redimensionado aqui E reposicionado É Está do tamanho certinho Como sempre A gente vai abrir as mesclagens É uma capa bem simples Parece que não Mas é bem simples É Muita gente fica me criticando Porque meus materiais são Horrivelmente horríveis Tipo Ed Por que você deixa uma foto Desse tamanho ali Toda Não está nem mesclada E as outras uns tantinhos e tantinhos Gente Eu tiro as mesclagens da capa em PSD Porque eu não sei qual capa eu vou fazer Então eu deixo todas as capas que eu faço Em PSD pra melhorar E Então Eu Só apago algumas partes que precisa Que tem necessidade de apagar Porque vai aparecer aqui na capa E vai ficar feio Então É isso gente Por isso que meus materiais aqui não são tão bons Mas eu sempre tento deixar do melhor jeito pra vocês É Vocês estão vendo que aqui na testa da Jennifer É Tem o canto Então vocês vão encaixar com o canto da capa E vamos mudar a opção de mesclagem Para divisão Feito isso É Não precisa colocar levas Gente É Eu já coloquei os níveis ali E tá tudo certinho Senão vai ficar um pouquinho estranho Agora a gente vai abrir o primeiro PSD O caso sobre esse PSD Eu tenho uma amiga chamada Marcela Que faz PSDs E Ela me disponibilizou Eu sou o único que tem esse PSD E eu gostei muito desse PSD Eu tô usando totalmente ele Ela não deixou disponibilizar Nesse pack Então Desculpem se eu não poder Disponibilizar É por causa que Tem os créditos dela E É dela Então eu não posso Contrariar o que ela fala Então esse PSD Não vai estar Mas tem um Totalmente Igual Não tão igual Porque ela não plagiou Que é o Airplanes Então se você Tiver o Airplanes Pode colocar o Airplanes É Pegado esse daqui A gente vai Jogar ali na capa Jogado na capa O que a gente vai fazer Agora A gente tem que Colocar Esse triângulo Que se alguém não percebeu Tem um triângulo Atrás desse PNG Desse PNG ali Então tá É Muita gente me pergunta Ed Onde você achou Esse triângulo Gente É só você procurar Triângulo Em PNG no Google Aparece Vários E vários Triângulos E você escolhe o seu E também a Gabi Já disponibilizou Um no vídeo dela Tá bom Ed O triângulo Tá preto E ali O triângulo Tá cinza O que que eu faço Você vai pegar Uma cor Que combine Com a sua capa Se você mudar a cor Ali E se você quiser Copiar de meu É só É só Dar um pause no vídeo Que é o K K K É uma risada C A C A C A É Pause o vídeo Marca E É isso Daí a gente vai Pintar o triângulo Ele vai ficar Dessa cor aqui Opa Não é aqui É na capa aqui Não Colocado o triângulo aqui A gente vai Posicionar ele Deixa eu aproximar aqui Vamos posicioná-lo Cortando A orelha Da Jennifer E um pouquinho Do rosto Da outra foto Que tem ali No fundo Da mesclagem E Antes de nada Aplicar um topaz Nas mesclagens Eu esqueci disso Mas aplica o topaz 2 Porque o topaz 2 É o melhor Ele não é tanto Nem muito É Feito isso A gente vai abrir O PSD Não PSD não O PNG Eu sempre confundo Esse PNG É bem estranho Porque tem um coque Em cima dela E é muito esquisito Eu que fiz esse PSD Esse PNG Ô Ed Você tá errando demais Esse PNG E eu dei muito risado Porque se eu cortasse ali Ia ficar estranho Mas não vai aparecer Não se preocupem Gente Como sempre Eu deixei aqui Que é só Encaixar Ali Se você encaixou Feito isso Feito isso Reposicionado O seu PNG Você vai dar Você vai dar um Ctrl J Nele E na camada de baixo Que você deu Ctrl J Duplicou a camada Você vai aplicar O Style Laranja Que eu Vou disponibilizar Para vocês É um Style Laranja Com um traçadinho É bem bonito Pegou É Clicou ali E puxa Para o lado É de como Você puxa Para o lado Eu aperto No V No teclado V Na letrinha V E puxo Com as setas Estou apertando A seta Por isso que move Então você Vai movimentar Ali Do tamanho Que você quiser Feito isso A gente vai Fazer o que Aqui Deixa eu ver Agora é hora Do Do PNG Que flutua Aqui Esse PNG É bem legal Porque ele Está em cima De uma nuvem Eu procurei Nuvem Em PNG No Google E apareceu Essa daqui Gente Eu não fiquei Pedindo Nos comentários É Feito isso A gente vai Vim aqui Vocês vão falar Meu Deus Ed Que que é isso Que que você Tá fazendo Com a gente Que material É esse Gente Não se assustem O material É assim mesmo E Depois que você Coloca a nuvem Vai desaparecer Essa coisa feia Que eu também Acho que é coisa feia É Feito isso A gente vai pegar A nuvem Dessa pergunta Pra mim Ed Porque a nuvem Tá apagada ali Tem várias coisas Gente Como eu disse Eu fiz a capa E só vem em PSD E depois eu só Mesclei As coisas da nuvem E ficou assim Eu não posso fazer nada Mas aí tá o mesmo efeito Não se preocupem Feito isso A gente vai Clicar Na camada Da nuvem E vai colocar Na opção de mesclagem Divisão E vão colocar Aqui Posicionando Reposicionando Aqui Pra que fique Ali em cima Ok Feito isso A gente vai abrir Os dois PSDs É O primeiro PSD Que a gente vai usar É o Talk to Talk Que eu não vivo Sem ele A gente vai jogar Ali em cima De toda a capa Tá bom gente E depois Eu apelidei Esse PSD Que não tinha nome De PSD Clarinho Porque ele deixa Um pouco A foto Um pouquinho clarinho Quando eu digo É um pouco É bem pouco mesmo Ó Tá bem pouco E você joga Em cima Feito isso Gente É A gente vai Passar Para o último passo Que é a Escrita Você vai lá Na ferramenta de texto Vai esperar ela abrir E vai pegar Quando você baixar A letra no pack Que eu disponibilizei Também A fonte Você vai lá Procurar ela Que o nome dela É Arpoint Eu acho que é esse nome Deixa eu procurar aqui Gente Arpoint 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 Tá difícil Aqui ó No meu No meu Photoshop Ele já veio Já veio instalado Então eu não precisei baixar Ela é muito legal Por causa disso Eu não precisei baixar E ela é bem bonita E O que O que a gente vai fazer aqui A gente vai escrever Tudo Vocês percebem Que o O Dessa letra É gigante E vocês vão falar Ed Olha o tamanho disso Eu sei que é um tamanho Grande E É estranho Esse O Porque toda letra é pequena É E vocês vão escrever O que vocês Querem E Como aqui Eu usei Só uma palavra Eu Pude colocar Eu não precisei Diferenciar Pra não ficar Estranho Mas se eu colocar O mesmo style Vai ficar Estranho O edge Não vai aparecer direito Então eu vou colocar Outro style Se você For fazer Duas Palavras Usam Style Diferente É Eu vou usar O style Acho que o Marrom Ficou legal É Feito isso Você vai Puxar aqui Pra cima Vai dar uma Redimensionada Nos dois Vai Eu vou dar uma Diminuída Nesse Tutudo É Tutudo Então Eu abaixo Aqui Diminuo Bem E como Pra não ficar Esse daqui Grande Eu também Vou diminuir Tô apertando No ctrl t Tá bom Gente Deixa eu aumentar Um pouco Fica pequeno Feito isso O que a gente Vai fazer A gente Vai pegar A gente vai pegar A ferramenta De texto E vai Clicar Embaixo Dessas letras E vai Fazer Pontos Vários Pontos Até Acabar Ali Feito Isso Você puxa Até Um Um Pouquinho Perto Da letra E coloca O style Laranja Depois disso Você coloca Seus créditos E o meu Porque Plagiaram Um tutorial Meu Que eu fiz Esses dias E eu não gostei Disso Então coloca O crédito Coloca Inspirado No Edge Pode ser Bem pequeno Mas que pelo menos Tenha o crédito Porque senão Isso é Plágio E Plágio Não é legal Mas gente É isso Espero que Vocês tenham Gostado E Muito obrigado Novamente Pelos 88 Inscritos No meu Canal E não Se esquece De curtir A página Edge Lá no No Facebook Que é www.facebook.com Barra Edge Lopes 4 Com E Do Edge Maiúsculo É E gente Se der Dê certo Eu to Tentando fazer Um sorteio De um pack De 563 Materiais E se tudo Der certo Eu vou fazer Com Uma pessoa E com Uma página Bem grande Mas Se não der certo Eu vou sortear De qualquer jeito Mas Vamos focar No próximo Tutorial Da semana Que vem Que é o Da Selena Gomes E Dá um like Nesse vídeo E se inscreva No canal E Seja feliz Fazendo capas Até terça Feira que vem Aqui é o Ed E Tchau Tchau